Música Vou tocar no milho, tá no ponto Se estamos amarrados, não vão conseguir DJ Kobe, que é com vaga de musica Olá já, vamos, dale Olá mexe, 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 mexu tu Olá mexe, 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 mexu tu Tá mexer, tá mexer, mexu tu Tá mexer, tá mexer, mexu tu Olá mexe, mexe, mexu tu Tame ser, tá mexer, tá mexer, mexe, mexu tu Calibra e se me entende E me, tamo numa Era só que me dar Ele da Lida, era só quem me dá Aqui me dói, aqui não 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 Mas de uma da lá Se estamos amarrados, não vão conseguir Olá, me sede, me sede, me sede, me sede Calibra isso, me entende Calibra isso, me entende E wey, vamos te juntar ao que? Ai xe, tá no ponto Esse é pra comer com os dois garfos Tá brincar com nós Tá fere, me entende Nego, banga de music E DJ Kobe no microfone DJ positivo na este gulache Tocala Wani, DJ de Samu Bande mata Bande mata Bande mata Bande mata Bande mata Bande mata Xê Tá me xiet Ola Minxime Meshe Messhe Tá me xic Tá me xic Kalibra isso, me entende Me entende, calibra isso, me entende Me entende, ewee, tamo numa